Já era pra eu ter dito, eu gostaria de te convidar pra almoçar no seu último dia. Ah. Que tal? Amanhã? Almoço? Nós dois? Tá certo. Você não vai embora amanhã. Vai hoje, não é? Talvez. Nossa, então é isso? Às quatro horas você vai de vez. Por que eu estou tão triste? Eu estou cometendo um erro? De jeito nenhum. É que as despedidas, às vezes, são um saco. Ideia pra camiseta. Despedidas são um saco. Bom, tudo bem. E então... James Robert? Você começou nessa empresa... É então um belo jovem. Sabe o que podíamos fazer? Deixar as despedidas pra amanhã. No almoço. Ah. Tá bom. Eu posso te dizer que grande chefe você foi pra mim. O melhor que eu já tive. Ah, droga. É o meu táxi. Tudo bem? É isso aí. Escuta, Michael, mandei um torpedo pra Penn, mas... Eu sei. Tudo bem. Manda um abraço pra ela. Tá bom? Então te vejo amanhã no almoço? Fico na expectativa do almoço. E de ouvir que eu fui um bom chefe. É isso aí. Muito bem. Isso. É isso aí. 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 É isso aí.